Com biquíni minúsculo, Vanessa Lopes exibe corpo escultural na praia e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A bela e sensual ex-BBB, Vanessa Lopes, deu um show de beleza em uma nova publicação feita em suas redes. Em uma praia carioca, a gata surgiu com um biquíni marrom minúsculo e exibiu seu corpo escultural, sendo muito elogiada nos comentários da publicação. — Como essa mulher é linda! Meu Deus! — exclamou um seguidor. — A Vanessa é um espetáculo de mulher! — afirmou outra fã. — Uma verdadeira sereia! — disparou um terceiro admirador. — O que vocês acharam das fotos postadas por Vanessa Lopes e do corpo da gata? Comentem! — Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e 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 um abraço.